A IPBR agora é a Agência Eixos, uma nova marca que reflete a nossa energia. Somos a agência de notícias, líder em informações sobre os diferentes eixos que compõem os mercados de petróleo, gás e energia e a política no Brasil. A gente lidera os debates para que você possa liderar as decisões. A gente se renova para que você possa renovar o futuro. Agência Eixos, energia renovada para quem decide o futuro. Do Estúdio Eixos, direto no 11º Fórum do Biogás, eu, André Ramalho, editor de gás da Agência Eixos e recebo a Aurélia Ferreira, que é diretor estratégico da Ultragás. Muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado aqui pela oportunidade. É um prazer aqui estar com você na Eixos aqui. Acho que você tem um trabalho muito bacana de explorar aqui e divulgar as iniciativas no setor de energia. É um grande prazer estar contigo. Perfeito. Aurélio, vamos conversar um pouquinho. A Ultragás coloca os pés no setor de biometano. Ali, em 2022, com a aquisição da Nelgás. Até então, uma distribuidora de GNC. E vocês partem com o redirecionamento ali, olhando o potencial de crescimento do biometano. Passados os dois anos, qual o saldo, por enquanto, dessa operação? Tá bom. Olha, acho que vale a pena contar um pouco assim do porquê a Ultragás entrou. A Ultragás é uma empresa que, tradicionalmente, é muito forte no setor de GLP. A gente foi a primeira empresa a trazer o GLP do Brasil. E a gente tem uma capilaridade muito grande. A gente alcança todos os rincões distantes do Brasil. E a gente já, de certa forma, com o GLP, a gente fazia um trabalho que era, antes de se falar em transição energética, já era alguma coisa que levava benefícios de descarbonização para os clientes e para as pessoas. Tanto convertendo fogão a lenha para fogão a gás, como indústrias que usavam lenha, óleo, outros energéticos com altas emissões, para o GLP, que é um produto com combustão mais limpa. Então, a gente já conhecia muito bem as necessidades dos clientes, o relacionamento com esses clientes. A gente tinha um contato muito grande. Então, nos últimos quatro anos atrás, a gente reformulou nessa estratégia e a gente colocou como propósito ampliar o portfólio de energias para levar soluções para os nossos clientes. E, nesse sentido, vinha muito essa necessidade de buscar um caminho mais forte para a descarbonização. Então, a gente fez várias aquisições. A gente chegou a adquirir também na área de energia elétrica, comercializadoras de energia. E na área de GNC, a gente viu na Nelgas uma empresa que tinha uma posição muito consolidada no setor. tinha ali uma história técnica muito forte, quase 20 anos de operação, e que tinha uma semelhança muito grande com a nossa distribuição de GLP a Granel. E, de certa forma, quase a gente chegava nos mesmos clientes e levava soluções parecidas. Então, a gente adquiriu a Nelgas, fizemos todo um trabalho de integração da empresa e orientamos a estratégia da Nelgas para olhar ela como a gente olhava o GLP. Uma empresa, a Ultragas, levando a solução completa para os clientes. Aí, a gente viu o biometano como uma oportunidade muito grande de mercado, porque existe uma demanda grande no mercado de clientes que necessitam ter ali uma pegada de carbono zero, buscar ali uma descarbonização mais acentuada. E o biometano leva essa característica para os clientes. Então, muitos clientes industriais que eram clientes nossos, do GLP, a gente, através do nosso relacionamento, começamos a levar a possibilidade de ofertar moléculas de biometano e, em paralelo, começamos a desenvolver também alternativas de suprimentos do biometano. Essa é uma jornada longa, e aqui a gente até entrou como sócios aqui da Biogás, justamente para a gente ter aqui o amplo leque de contatos, de relacionamentos. E a gente vem, em paralelo, desenvolvendo tanto clientes quanto supridores e fechando contratos de forma a viabilizar esse mercado. A gente está vendo um mercado muito promissor, porque a gente vê realmente vários clientes com essa necessidade. E a gente vê, de um lado, também o mercado que está querendo produzir, querendo colocar biometano no mercado. Então, a gente está conectando essas pontas. Você falou de conexão de pontas, né? Hoje, quando vocês se aproximam do produtor, do supridor, é sempre com o braço de comercialização dele ou vocês chegam a fazer investimento nas plantas, em parcerias? A nossa proposta como Ultragás, a gente trabalha muito onde é o nosso grande diferencial. É a parte de comercialização e a parte de distribuição. A gente tem que dar ali a garantia de fornecimento, de suprimentos. A gente não investe tanto na produção. Então, a gente é quase que meio que faz o take dos produtos com os produtores. O que a gente faz é viabilizar os mercados. Uma natureza do mercado biometano é que é um mercado muito, digamos assim, espacialmente mais distribuído. Ele está muito mais no interior do país do que, por exemplo, o gás natural convencional que está na costa, mais no offshore. Está muito mais no interior do país. E também tem muitos clientes que também estão no interior do país. Então, a gente consegue enxergar onde tem produtores, onde tem clusters e clientes e conectar e fazer um raio de distribuição competitivo e com segurança de fornecimento. Aí a gente viabiliza do lado do produtor o fornecimento do produto, o investimento da planta, porque ele tem ali um cliente que é Ultragás, que compra ali uma quantidade. E para o lado dos clientes, a gente viabiliza ali o fornecimento contínuo e as necessidades técnicas de descarbonização desses clientes. Hoje vocês estão fazendo comercialização do biometano de Caeiras, ali em São Paulo, Minas de Leão. Isso. E o que mais? A gente tem também no interior de São Paulo, ali na Arandiba. E a gente tem outros contratos que a gente está fechando. Estamos focando aqui, inicialmente, mais na região sul-sudeste, onde a gente tem aí uma maior demanda aqui de mercado. Esses contratos, muitos têm um cronograma ali de entrega, de fornecimento. E a gente tem olhado clientes aqui também na região. Já tem alguns clientes que já estão públicos, que a gente pode comentar ali, como a Nestlé, a Pepsi, o Iconic. E tem vários outros que estão em linha de montagem, que a gente vem em processo aqui de montagem da instalação e entrega para começar. Hoje, qual volume já contratado de vocês no mercado? Ainda estamos, acho que não dá para falar aqui em volumes contratados, acho que são bem expressivos em relação ao volume que a gente tinha, originalmente, da Nelgaz, de operação. A gente já está falando de volumes já grandes e significativos. E que eles vão estar entrando num cronograma. Por isso que eu acho que é melhor a gente ter uma visibilidade do tempo e do cronograma para a gente poder estar especificando. Como é que tem sido a receptividade dos consumidores na aproximação que vocês fazem, em termos de precificação da molécula e do atributo ambiental também? É, eu acho que o atributo ambiental é uma coisa importante. Porque quase todos os clientes que a gente vai, acho que, obviamente, todos têm ali um... Somente quando a gente fala de multinacionais, empresas que têm ali uma agenda mais forte de SG, tem uma demanda muito maior de descarbonização. Então, acho que a gente tem uma questão do custo, mas acho que a gente olha muito a questão da entrega de valor que a gente faz para o cliente. Porque o custo você tem que viabilizar a produção, você tem que viabilizar a logística, mas do lado do cliente também você tem que viabilizar a necessidade que ele tem. Então, acho que quando você fala do biometano, você tem uma entrega de valor para o cliente que atende a essa necessidade que ele tem de conseguir evoluir em termos de redução de emissões, de descarbonização em seus processos produtivos. E acho que aí não tem uma resposta única. Eu acho que talvez a arte aqui um pouco da Ultragasa é que cada cliente tem uma situação, cada segmento tem uma situação. Então, você começa, conforme você vai visitando cliente e cliente, você começa a ver possibilidades. A gente fala muito de processo industrial, porque já começam a ter possibilidades também na área de logística, onde clientes também têm necessidade de descarbonização no quesito de mobilidade. Aurélio, vocês apostaram no biometano ainda quanto um mercado voluntário. Agora a gente tem um mercado obrigatório. O combustível do futuro, a aprovação dele pelo congresso, já mudou alguma coisa na percepção do mercado? Vocês, o apetite do demanda? Acho que o projeto combustível do futuro, o PL, foi um trabalho muito bem feito. Quando a gente olha o todo, não só o biometano, mas olha a perspectiva de trazer ali um arcabouço para impulsionar a parte de combustíveis renováveis, foi um projeto muito louvável. O deputado Arnaldo Jardim, que construiu e acho que está saindo, com certeza, acho que é um marco esse ano a entrada desse projeto. Eu acho que o bacana é que o biometano faz parte. Então, o biometano entrou na agenda da transição energética com um peso maior. Então, acho que foi fundamental, o PL foi muito importante. É óbvio que agora, para a gente colocar em operação, você tem que evoluir na regulação, no detalhamento disso, para a gente ver os impactos, de como é que isso vai impactar em termos do mercado compulsório ou mercado voluntário, como é que ele vai estar acontecendo. O que é importante, acho que o que a gente fala aqui do biometano, para o cliente e para a sociedade, é que o biometano seja usado na descarbonização, lá no final. Mais do que o próprio certificado, o mais importante é que a gente garanta que tenha as reduções de emissão, a rastrabilidade desse produto. Acho que tem uma série de coisas que a regulação vai poder entrar mais a fundo e evoluir a perfeição. Perfeito. A lei não entra em detalhes se o mercado voluntário vai ser base de cálculo, vai ser considerado base de cálculo do mandato ou não. mas vai ser um assunto que vai ser tratado na reglamentação. Vocês têm uma visão já consolidada sobre isso? Eu acredito que o mercado voluntário tem força. A gente já sempre colocou que o mercado voluntário é o mercado real. E já está acontecendo. Acho que o mandato é para a gente impulsionar a produção, impulsionar a maior oferta de produto. E aí a EPE... Isso tem um risco de caribalização? Não, acho que eu não vejo, porque acho que tem bastante mercado. Eu acho que a EPE ficou com esse papel. A EPE, na regulamentação, a EPE, de detalhar como é que vai funcionar essa engrenagem toda. Acho que é fundamental. Acho que como está construído lá, tem toda a ponderação relacionada a isso, quais são os impactos, o mandato tem que estar calibrado com oferta. Senão você pode ter um desequilíbrio, pode ter um efeito colateral. A EPE vai definir essa curva de mandatos. Você que já tem uma interação forte com o mercado, imagino que tem muitas conversas já com os supridores. Você tem uma ideia do quanto é factível hoje já, a médio prazo, a gente atingir o mandato? Olha, já tem bastante produção do mandato. Acho que para o começo, 1% é uma coisa que já está mais próxima. As produções têm um cronograma, então é tudo uma questão de tempo. Acho que vai ser muito mais o tempo que vai mandar do que propriamente falar se é 1% ou 2%. 10% obviamente é futurista, mas quando a gente fala aqui de 1%, que acho que para começar, vai ser muito mais ajustar para o tempo necessário. Porque já tem bastante projetos em andamento, acho que aqui na Biogás tem bastante discussão. É óbvio, entre o projeto e a realidade também, você tem todo o campo, você tem ali uma premissa e depois você vai ver a execução. Mas eu acho que o bacana é que tem muito projeto acontecendo, acho que tem um impulso grande acho que da indústria aí, investindo na produção do biometano agora com o SPR. A aprovação do combustível futuro de alguma forma dá mais sustentação para vocês buscarem novas fontes de suprimento? Ou como você já falava, já tinha um mercado voluntário que você estava ali? Olha, nós da Ultragás o importante para a gente é criar valor para o cliente. Então a gente precisa dos dois, a gente precisa do mercado que consome, a gente precisa do mercado de produção. Para a gente é importante ter o estímulo ao mercado de produção, mas eu acho que é importante também desenvolver o mercado consumidor. Com certeza acho que o PL é positivo, ele cria aqui uma perspectiva atrativa para a indústria, eu acho que é fundamental porque faz parte ali da agenda, o biometano do processo, vai incentivar a ter mais produtores. Acho que ainda é cedo para a gente dizer como é que isso vai acontecer na prática, mas com certeza ele deu um impulso bastante positivo. O projeto traz a possibilidade que o produtor de gás, ele cumpra esse mandato ou pela aquisição da molécula ou pelo certificado. De que forma vocês estão olhando hoje esse potencial de comercialização de certificados? É algo que vocês vão olhar com carinho? Porque assim, imagino que a UltraGás não atua na produção com o emissor do certificado, mas há possibilidade de comercialização? Muitos estão hoje... Olha, o que é importante para a gente... Compre revenda, enfim... Exatamente, o que é importante para a gente levar o benefício para a gente. Os clientes nossos compram a molécula e eles recebem a molécula renovável, ou seja, eu tenho a total rastreabilidade de que a origem e o destino é renovável. Então no certificado a gente precisa garantir, não é só o certificado, é garantir que realmente o produto seja usado. Por isso que eu acho que a regulação tem bastante coisa para a gente discutir para ter essa garantia. Mas o aluno tem interesse de entrar nas pessoas. Porque é óbvio, eu acho que o certificado ganha essa flexibilidade, porque o lance é muito parecido com o elétron. Então, certifica o elétron, põe na rede e vai. Quando você pensa em duto, é parecido porque o gás é fungível, mas quando você pensa na nossa logística, a gente vai levar a molécula direto para o cliente. Precisa garantir que esse benefício chegue ao cliente, da origem até o destino, que é um pouco diferente. Quais são os desafios na sua avaliação para que esse mandato seja bem sucedido? Existe algo que, na verdade, vocês desejam um risco para que ele não se efetive da maneira como deveria e que a gente precise olhar com atenção? Acho que o principal ponto é que ele seja bem calibrado em termos de oferta. As metas, né? Exatamente. Versus a demanda de mandato. Eu acho que é isso. Acho que tem uma diversificação ali de produtores que compram. Acho que também é importante. Porque o volume de gás fóssil é bem elevado. Então, acho que é importante fazer essa calibração para a gente que o mandato realmente tem o seu papel. Ótimo. Conversamos, então, aqui com Aurélio Ferreira, diretor estratégico da UltraGuy. Muito obrigado, né? Valeu. Muito obrigado, André. E aí fica você convidado a compartilhar esse conteúdo e ficar atento às nossas redes sociais, ao canal da Agência Eixos no YouTube, porque tem mais conteúdo direto do 11º Fórum do Obio Guys. Um abraço. E aí fica a câmara.